Oi gente, estou aqui com a Camila, a gente está aqui no São Paulo Fashion Week, eu vou dar uma filmadinha dos lugares para vocês, dos lounges e tudo mais, aí vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, mas está bem legal o evento, está muito bonito os lugares, a gente está aqui tomando uma água numa basil jar que é brinde, que não vai caber na bolsa, mas é fofo. Achei esse food truck, é ruim, está super fofo, tem várias opções de comente e não é só, e assim, é, que delícia, olha esse vegetariano da Camila, que cheguei, eu não vou comer nada porque eu sou magra, não sou magra, não sou magra, não sou magra, mentira gente, estou passando mal, estou com super refluxo, não consigo pensar em comer nada, não sei o que eu faço, acho que agora é só a noite, olha lá, acho que eu preciso passar na farmácia. Estamos aqui tomando uns bons drinks, meline delícia. Oi gente, eu estou aqui já semi desmontada, com a maquiagem em um ó, já tirei o chapéu porque estava esquentando minha cabeça, fiz um coque que eu estava morrendo de calor, eu estou morrendo de dor no pé, vocês não tem noção. E eu ainda não fiz o look do dia de perto, e vou tentar, eu acabei de postar uma, mas não sei, não gostei muito, eu quero pôr uns detalhes, tipo, eu estou com uma pulseira muito linda, ó, então eu quero pôr detalhes no vídeo. A gente está esperando a Camila sair do banheiro, então eu vou conversar com vocês porque, né, não tem ninguém para conversar, eu sou uma pessoa solitária. Estou me sentindo super importante, eu tirei foto para o Instagram da C&A, não sei se vai sair, mas, tipo, curti, porque eu estou com o blazer da coleção da NK, aquele que eu fiz o vídeo de comprinhas, aí me pediram para tirar foto, eu tirei e fiz o look para eles. Dei entrevista para a Record ou para a Band, não tenho certeza sobre a saída da Gisele, dei minha opinião. E, o que mais? Ah, e para o site do Arlindo Grunt também pediram para tirar foto do meu chapéu. Achei íntimo, acho que eu vou ficar famosa, estou brincando, gente, mas é legal, né? Vi várias pessoas famosas, várias blogueiras lindas, minha autoestima ficou baixa, mas vai fazer o quê? O bom é isso, por enquanto, mas, sobidade, volto um breve. Estamos aqui na lojinha de São Paulo Fashion Week, olha só, a Camila está amando, ela quer levar várias coisas, inclusive essa cadeira, tudo super, tipo, bagatela, em promoção por 80 reais, Mas, temos outras coisinhas, tipo, mais em conta, tipo, essa Madonna, que acho que é 112. Ah, eu acho fofo, mas eu levaria o David Bowie, eu acho. É bem mais importante do que eu quero aqui. Temos também acessórios, sabonete, ticatinho, aeronoterapia, Olha, Pachininas originais. Sabia, não sei se é pachinina, mas é alguma coisa de seio. Uma mulher e ela, eu estava fazendo um corte, fazendo um barman, e foi fofo, esse bowl de cachorrinho. Olha, o Romeu ia ficar muito puto se eu comprar um desse prédio. É meio de menina, né, gente? Gente, as pessoas já falam que eu trato o Romeu que nem menina. Então, chato. Olha que bonitinhas as coisas. Os passarinhos, os topinhos. Estou apaixonada, né? Esse copo de 65 reais, eu vim, de novo. Dez copos. Mas eu quero quatro. Quero todos. Que fofo. Que fofo. Amém, eu já não quero. Mas essa daqui da fininha está 160 reais. Então vai ser dessa vez que eu vou montar em jornal. Mas eu vou mesmo, tanto. Uma mais vinda pela outra, né? Gente, olha a situação. Gente, estamos indo embora na chuva. Ai, eu pisei numa poça com a minha bota nova. Ai, eu vou chorar. A gente está super longe do estacionamento. Isso é glamour? Bom, gente. Estamos apenas liquidadas. A Camila não quer aparecer. Só porque ela está sem maquiagem. E ela não gosta. Ela fica feia, né, coitada? Então, mas é isso. Foi um dia muito bom, muito cansativo. E não sei se vamos amanhã. Ainda não decidimos. Mas, por hoje é só. A gente está aqui no Paraná de Seis. Eu e a Camila, a gente pediu uma entradinha deliciosa. E a gente está com muita fome. A gente passou a manhã tirando foto. Agora a gente vai almoçar. Depois a gente vai voltar para o São Paulo Fashion Week. Olha que delícia. Essa entradinha de abrir com damasco. Eu sou apaixonada nela. Eu sempre faço a gente. E ir para a dieta. Eu vou ter como. É a melhor sobremesa do mundo. É creme brulee. Um sorvete de doce de leite. E embaixo é brigadeiro. Olha só isso. A casquinha dele é crocante. E por dentro é um brigadeiro. Retiro. É muito bom. Chegando ali, gente. Estou fazendo um taço em motion dela andando. A gente tirou foto com ela. Gente, eu vou tentar ser breve. Estou aqui com a Camila. Oi, gente. Mais um momento gordo do dia. Depois de comer aquela sobremesa. Não apareceu. A gente veio comer um lanche. Só que eu fiquei sem bateria. E minha bateria está acabando de novo. Então eu vou falar rapidinho. Aí na hora que chegar o lanche eu gravo. Então vocês terem uma ideia do que é isso. Por que eu sou assim? Espera. Que caramba. Brincando a gordura. Está ótimo. Olha. É puro queijo brilho. A bateria do celular acabou. Não consegui gravar o lanche. Ah, a Camila ficou de me mandar um clipezinho. Que eu pedi para ela gravar dos lanches. Só porque eram muito deliciosos. Vou ver se ela me manda. Talvez vocês já estejam vendo isso. Já tenham visto. Os lanches. Se eu tiver pego o vídeo. Enfim. É muito difícil falar desse jeito. Mas eu já estou agora com o meu último look do dia. Que é esse preto e branco. Com detalhes em cinza e pink. E agora eu vou virar a câmera para mostrar o resto. Porque eu fiz um mix de estampas. Incrível. Tipo assim. Começa no preto e branco. Evolui para as ovelhas. E termina na oncinha. Eu achei estilo. Famoso style. Oi gente. Hoje é sexta-feira. O último dia de São Paulo Fashion Week. Eu estou muito gata. Como vocês podem perceber. Comecei a fazer babyliss no meu cabelo. Ainda não fiz a parte de cima. E eu não ia. Hoje. Porque eu estou muito cansada. Os dois últimos dias foram muito, muito cansativos. Gente. Dá uma dor no pé. Que vocês não tem noção. Porque tipo. É longe. É tudo muito longe. Sabe. Onde você desce. Onde para. Tipo. O estacionamento. O táxi. Qualquer coisa. É muito longe da entrada. Aí tipo. Tem uns carrinhos lá. Da Echuelo. Que levam. Só que não é sempre. Que eles estão lá disponíveis. E na volta. Eles nunca estão. Então tipo. Na volta. Você já está morta. Na chuva. Vocês vão ver isso. No vlog. Tem hora que a gente está voltando na chuva. Tipo. Muito triste. A pé. E andando pra caramba. Meu pé. Já não aguenta mais. Salto. Não sei como que eu vou sobreviver. Esse final de semana aqui. Mas. Eu ganhei o convite. Do desfile do Walter Calieno. Então acho que não dá pra perder também. Porque vai ser um desfile muito legal. E vai ser um dos últimos. Né. Do. Do evento. Então acho que eu vou. É as seis horas da tarde. Agora são. Uma hora. Eu estou aqui. Fazendo minha maquiagem. Olha só. Aqui vendo vlogs. E fazendo minha maquiagem. Falei. Fazendo maquiagem. Que louco. Eu estou arrumando meu cabelo. De pijama. Que lindo. Meu babyliss está aqui. Agora eu vou finalizar a parte de cima. Para deixar ele ir soltando aos poucos. Eu gosto mais. Aí depois eu vou fazer a maquiagem. Me trocar. Ainda não sei que look que eu ponho. Porque eu estou com muita preguiça de pôr um salto alto. Mas o look mais lindo. É um salto muito alto. Então. Não sei. Veremos. Veremos. Gente. Eu vou começar a me arrumar agora. Estou com as minhas maquiagens. Meus pincéis apostos aqui. Só que eu estou morrendo de frio. Eu estou com o casaco mais quentinho que eu trouxe. Com o pijama por baixo ainda. E eu não sei. Estou com medo de errar na roupa. De passar frio. Ou calor. Mas tudo bem. Vou me arrumar. Porque daqui uma hora no máximo eu tenho que estar saindo. Então. Beijo. Gente. Arrasei muito na maquiagem hoje. Pena que não dá pra ver. Também. Mas aí não deu tempo de eu gravar mais. A hora que eu saí de casa. Porque eu estava com pressa. Com medo de não conseguir chegar. Mas cheguei. Estou aqui no último dia de São Paulo Fashion Week. Vou gravar um pouquinho pra vocês. Eu vou no desfile do Wagner Caliano. Já falei. Vou tentar gravar lá também. E colocar uns clipezinhos pra vocês. Então gente. Estamos aqui na fila. Com o bitinho. Com o lugar certinho. É uma bela fila. Mas já está na hora. Mas ainda não começou. Estou aqui com o pessoal esperando. Gente. Depois de horas de espera. Meu pé está morto. Nós estamos aqui esperando. Para o desfile começar. Estou com o Joel. Dá um boi. É com o Johnny. Que também chegou. Ele nunca aparece. Mas ele existe. É uma pessoa real. E eu vou gravar uns clipezinhos do desfile pra vocês. MúsicaTIFIÕES do desfile. MúsicaTIFIÕES do desfile. Obrigado.